Bem, bem penoso, isso aí tem que ser bem penoso Meu tempo foi um ave de esperança Só a lembrança do meu pássaro ficou Quando eu voava, de emoção pela calçada A merda e nada, era tudo o que eu queria Minha alvorria foi não ter o pensamento E que um dia o sentimento Fosse um dia me marcar o coração Goiô, goiô, goiô Acho o tempo voando na solidão do teu amor Goiô, goiô, goiô Acho o tempo voando na solidão do teu amor Meu tempo foi um ave de esperança Só a lembrança do meu pássaro ficou Quando eu voava, de emoção pela calçada A merda e nada, era tudo o que eu queria Minha alvorria foi não ter o pensamento E que um dia o sentimento Fosse um dia me marcar o coração Goiô, goiô, goiô Acho o tempo voando na solidão do teu amor Goiô, goiô, goiô Acho o tempo voando na solidão do teu amor Acha o tempo voando na solidão do teu amor Acha o tempo voando na solidão do teu amor Acha o tempo voando na solidão do teu amor Acha o tempo voando na solidão do teu amor Acha o tempo voando na solidão do teu amor Acha o tempo voando na solidão do teu amor Acha o tempo voando na solidão do teu amor